Hoje é a terceira aula, o título dessa aula está no folheto, e na verdade eu vou falar aqui de cristianismo entre povos nativos, de um modo geral, da Amazônia em particular e de um modo geral, porque a gente vai fazer comparações, eu vou fazer comparações com outras regiões, outras áreas etnográficas. Esse é um curso, então, como o Luiz disse ontem, o Luiz Fernando, como é um curso que está sendo gravado, ele tem um formato específico, para não ultrapassar o tempo, eu vou ler, e a gente vai ficar com a parte mais informal, de mais outras explicações e perguntas, depois dessa uma hora inicial. Bom, então eu organizei essa fala em três partes. Eu vou fazer para vocês uma introdução histórica sobre a presença de missões em áreas indígenas, para vocês terem no Brasil, na América Latina, mas no Brasil principalmente, para vocês terem ideia de quais são as missões, da longevidade dessas missões, qual é a política das missões em relação aos índios, e depois eu vou trabalhar de uma maneira mais geral a questão do interesse dos índios, que os índios têm demonstrado, na literatura têm mostrado, pelo cristianismo e pelo contato com os missionários, e depois algumas outras hipóteses de trabalho sobre abordagens possíveis desse fenômeno. Eu acho que, eu não sei, pela lista que eu vi, tinha vários alunos de graduação em ciências sociais, então eu acho que é interessante, porque, na verdade, isso é uma realidade etnográfica que as pessoas cada vez mais estão encontrando, e, na verdade, os alunos devem estar preparados para trabalhar com essas questões, então eu acho um tema relevante nesse sentido, além de outros. Então, eu queria falar sobre as missões cristãs no Brasil, eu vou começar falando disso, que, como são informações que vocês já devem saber, mas vocês sabem que, logo depois do descobrimento, foi que os religiosos europeus começaram a chegar, cerca de 50 anos depois, chegaram, principalmente, em mais ou menos 1543, chegaram os franciscanos e estabeleceram um convento em Pernambuco. Mas esses, até então, eles não tinham vindo com o objetivo de catequizar os índios, porque a humanidade dos nativos do Novo Mundo só foi definida pela igreja, um pouco depois, com uma bula papal, datada de 1512, que proclamou que os ameríndios eram, como o resto da humanidade, descendentes de Adão e Eva. Foram os missionários da Companhia de Jesus os primeiros a chegar no Brasil, em 1549, com o objetivo específico de converter e civilizar os nativos, que, embora considerados humanos pelo Vaticano, já nesse momento, segundo eles, viviam sem lei, sem fé ou rei. Com tal fim, eles criaram as missões, que eles chamavam de aldeias, para onde milhares de índios eram levados, ensinados a obedecer as novas regras e a trabalhar, passando a constituir mão de obra livre, a ser empregada na construção da colônia. Nessa empresa, os missionários contrapunham seus colonos, interessados na captura dos índios selvagens para a escravização. Os primeiros aldeamentos foram fundados pelo padre Manuel de Nóbrega e José de Ancieta, em São Paulo de Piratininga, que é o atual estado de São Paulo, no atual estado de São Paulo, em 1553. A aglomeração inusitada de pessoas nesses aldeamentos provocou surtos epidêmicos, que dizimaram milhares de índios de uma só vez. De acordo com a informação citada por um autor, desses que estudou, de 60 mil índios que foram batizados na Bahia entre 1559 e 1583, só restaram 300 índios em 1590. Para justificar a sua presença no Brasil, os jesuítas buscavam reconstituir a população das aldeias, trazendo mais índios, o que agravava ainda mais as epidemias. Os aldeamentos sofriam também com os ataques dos colonos para a captura de escravos indígenas. Impressionou os jesuítas a rapidez com que os índios, em sua maioria, no início do contato, eram tupi-guarani habitantes da costa brasileira, a rapidez com que eles pareciam aceitar os ensinamentos cristãos, assistindo às missas, indagando sobre Deus e associando os padres aos grandes xamãs e profetas nativos, os caraíba. Entretanto, como já observaram outros autores, dentre eles o Eduardo Viveiros de Castro, e como deixam claro vários escritos jesuítas, os missionários ficavam igualmente surpresos com o que Eduardo Viveiros de Castro chamou de a inconstância da alma selvagem, citando, eu acho que Anchieta, mas não tenho certeza. Pois do mesmo modo que eles pareciam ter abandonado os maus costumes, especialmente a guerra e o canibalismo, dizendo-se cristãos, logo os retomavam, levando-os a concluir, os missionários, que as conversões eram, no mínimo, superficiais. Mesmo assim, ao se depararem com a persistência do que eles chamavam de maus costumes, que era poligamia, guerra, canibalismo, os jesuítas passaram a lançar mão de novas estratégias, dentre elas a separação das crianças de suas famílias, enviando-as para seminários especialmente construídos para esse fim, ou mesmo para estágios educativos na Europa. Além disso, endureceram as punições para aqueles que retomassem os costumes bárbaros, e muitos dos jovens surpreendiam os missionários ao se esquecerem dos novos ensinamentos ao retornar às suas famílias, depois de um tempão nos seminários, ou, às vezes, até na Europa, eles voltavam e se esqueciam. E eles realizavam, então, os missionários, punições, principalmente relacionadas à guerra, que era a atividade central da socialidade tupinambá. E acabaram por provocar um tal estado de desorientação que a sociedade tupinambá, na época, ficou completamente desestruturada. Essa política colonial de acolhimento dos jesuítas, e mesmo de dependência em relação a eles, para a consolidação do ideal de uma colônia fundada no trabalho indígena, sofreu uma mudança drástica durante a gestão do Marquês de Pombal, como secretário do Estado em Portugal entre 1750 e 1777. Ele, influenciado por ideias iluministas, esse estadista realizou diversas reformas nas esferas econômica, política e religiosa, que afetaram não somente Portugal, mas as suas colônias. Uma delas foi transferir a educação no Império Português, até então, sob responsabilidade formal da igreja, para os leigos, o que implicou, dentre outras coisas, na expulsão da Companhia de Jesus do Brasil, dos jesuítas, em 1767. Embora esse ato tenha tido consequências imediatas para os índios dos aldeamentos, dentre elas a maior vulnerabilidade a predação por colonos interessados em escravos, a saída dos jesuítas não implicou em uma interrupção da catequese cristã dos índios, que passou a ficar a cargo dos prelados das dioceses, dependendo, portanto, das visitas esporádicas de padres rurais. Desde então, desde essa época da expulsão dos jesuítas, o Brasil ficou por cerca de 100 anos não sendo objeto de qualquer projeto de missionalização dos nativos em larga escala. Em meados do século XIX, só então, chegaram ao Brasil os missionários capuchinhos italianos, cuja missão, em continuidade com aquela dos jesuítas, tinha como uma de suas metas evitar a escravização dos índios. Foi também o momento da chegada dos protestantes ditos históricos. Nesse momento, porém, o Brasil já se constituíra como um império independente de Portugal, e as frentes civilizatórias não mais se concentravam na região da costa, tendo-se expandido para o Brasil central e para a região do norte da Amazônia. Como consequência, a atuação dos capuchinhos veio atingir grupos indígenas habitantes de regiões mais remotas, que até então não haviam tido contato direto com missões religiosas. Foi o caso dos Craor, no Brasil central, um grupo de língua G, e mais ao norte, dos índios da região do Alto Rio Negro e da bacia do Juruá e Purus. Nesse mesmo período, outras ordens religiosas vieram atuar junto aos índios, dentre elas a Pia Sociedade de São Francisco de Sales, conhecida como Salesianos, fundada pelo italiano Dom Bosco em 1859. Assim como os jesuítas, os missionários dessa ordem produziram um volumoso registro escrito sobre a vida dos indígenas, e que serve até hoje como importante fonte de informação etnográfica, como os boruros orientais, os chavantes, os indígenas do Alpés, feitos por missionários salesianos. O que se depreende desse breve histórico referente ao Brasil colônia e império, ou seja, ao período que compreende os séculos XVI ao XIX, é que a catequese indígena, como prática civilizatória e integradora, não sofreu interrupções, em que pesem as flutuações na orientação política e o consequente vácuo de presença missionária no período que eu falei. A equação entre catequese e civilização, termo que dava título à política oficial do regime imperial para os índios, a partir de meados do século XIX, inicialmente a cargo dos caputinhos, manteve-se mesmo após a constituição do Estado laico, com o advento da República, no final do século XIX, quando foi criado o Serviço de Proteção aos Índios, o SPI. De inspiração positivista, a ação desse órgão era baseada no princípio denominado, por eles, catequese leiga, que, embora representasse uma ruptura com o passado da catequese católica, colocando os índios diretamente sob a tutela do Estado, protegidos por lei que condenava a imposição do cristianismo, mantinha como herança do império o conceito de catequese, só mais tarde substituído por aquele de proteção. A atuação do SPI baseava-se em quatro etapas, que podiam variar de acordo com o grau de integração que os índios se encontrassem em relação aos demais brasileiros. A primeira fase correspondia à pacificação e distribuição de brindes. A segunda era do exemplo da lavoura elementar, objetivando a fixação das populações. E a terceira seria de inserção dos grupos indígenas nos trabalhos agrícolas, etapa que era acompanhada da escolarização, visando o aprendizado do português e de noções básicas de trocas comerciais. A quarta fase corresponderia à de regularização das terras e aprendizado das técnicas agrícolas. Assim, embora a cristianização explícita tenha sido formalmente proibida, o objetivo de integração dos índios por meio do trabalho continuava a nortear as ações. E a atuação missionária, não tendo sido interrompida, mantinha-se como parte desse processo. De ação governamental, a cristianização dos índios tornou-se prática implícita, tanto na educação laica, que em diversos aldeamentos continuou a cargo dos missionários, como na própria convivência diária com religiosos e leigos cristãos. Bom, mas até agora nós falamos da atuação propriamente católica. Vamos ver o que se passou com os protestantes. A presença dos protestantes no Brasil e na América Latina como um todo é bem mais recente que a católica. Isso não leva em consideração, evidentemente, os viajantes e exploradores de credo protestante que passaram por aqui muito antes disso, e alguns deles chegaram a viver entre os índios, pois, ao que parece, não era realizado qualquer esforço coletivo de missionarização e conversão de indígenas. Nesse contexto desses encontros esporádicos, destaca-se a tumultuada presença do cavaleiro da Ordem de Malta, Ville-Gagnon, no Rio de Janeiro, entre 1555 e 1559, e o controverso debate entre católicos e protestantes sobre a Eucaristia, levado a cabo entre os habitantes da chamada França Antártica, a primeira colônia francesa no Brasil, que chegou a envolver até o Calvino, com cartas trocadas. Trata-se, entretanto, de um evento isolado, autocontido no que diz respeito às disputas religiosas no Brasil, constituindo, antes de tudo, um reflexo das guerras de religião que tinham lugar na Europa, sem consequências diretas para a relação entre nativos e europeus nessa esfera. Como reflexo especialmente dos movimentos revivalistas ocorridos na Inglaterra no final do século XVIII e nos Estados Unidos no início do século XIX, a partir do final do século XIX, organizações protestantes começaram a se fazer presentes na América Latina. Em 1916, realizaram seu primeiro congresso. Nesse momento, especialmente a partir de uma convenção evangélica em Medellín, em 1926, a ação protestante propunha se abranger não somente as classes dirigentes, mas também os pobres, campesinos e indígenas, em franca oposição à elite católica dominante. O Conselho do Vaticano II, assim como a convenção realizada na mesma cidade de Medellín, logo depois do Vaticano II, que redefiniu a ação para a América Latina, a ação católica, nesses mesmos moldes, constituíram reações da Igreja Católica a esse movimento, só que 40 anos depois. Foi em 1962 a 1964, o Vaticano II. O crescimento protestante nos países da Bacia Amazônica, principalmente Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela, e eu estou me referindo aqui à população como um todo, e não somente aos povos indígenas, esse crescimento protestante entre 1911 e 1982 é bastante significativo. Entre 1960 e 1985, a porcentagem da população brasileira que se declarava protestante passou de 7,8% para 17,4%. Os dados da data-folha publicados no jornal Folha de São Paulo, em 2010, já a partir do censo, mostram que a porcentagem de pessoas no Brasil que se dizem evangélicas, passou de 14% em 94 para 25% em 2010, sendo que destes, 19% são seguidores de igrejas pentecostais. A população de católicos, no mesmo período, caiu de 76% para 61%. Tem vários outros dados também, mas é mais ou menos para vocês terem uma ideia do crescimento protestante, que todo mundo sabe, pela mídia. O termo protestante que eu estou usando aqui refere-se aqui a diferentes denominações ou igrejas cristãs não católicas, que se dividem entre duas linhas principais, os chamados ecumênicos, históricos ou mainline, que se refere, e os evangélicos ou fundamentalistas, dentre eles os pentecostais. Trata-se da divisão remanescente do sisma norte-americano ocorrido no período da Guerra Civil, lá, 1861 a 1865, com a divisão das igrejas entre igrejas do norte, relacionadas às elites eclesiásticas e vinculadas ainda hoje às principais universidades do país, e às igrejas do sul, fortemente influenciadas pelos movimentos revivalistas. Em linhas gerais, esses dois grandes grupos diferenciam-se pelo fato dos primeiros incorporarem uma discussão não oposicional, eu estou falando dos históricos, os não evangélicos, eles incorporam uma discussão não oposicional com a ciência, por meio da exegese histórica e da crítica filológica dos textos sagrados, tendo desenvolvido uma teologia liberal e um evangelho social. Os chamados fundamentalistas baseiam a preparação religiosa, sobretudo em chamados institutos bíblicos, cursos de nível médio, destinados à preparação de obreiros, oriundos majoritariamente de classes médias e pobres da sociedade americana, norte-americana. Diferenciam-se, sobretudo, por afirmar a revelação inspirada e a verdade literal da Bíblia. A expansão dos fundamentalistas entre os índios deu-se, sobretudo, com o desenvolvimento das chamadas missões de fé, que são agências autônomas, não denominacionais, quer dizer, elas não se dizem nem batistas, nem presbiterianas, elas se dizem interdenominacionais, ou não, elas não são vinculadas a uma igreja específica, a uma denominação. E elas são chamadas de fé por dependerem exclusivamente do apoio voluntário, direto, por parte dos fiéis das igrejas locais, não sendo apoiadas em qualquer burocracia eclesiástica, dedicando-se exclusivamente ao trabalho missionário. Não estão, portanto, vinculadas a quaisquer igrejas nacionais, sendo o seu propósito a formação de igrejas nativas independentes. Essa questão do financiamento dessas igrejas, se vocês tiverem interesse, por exemplo, no site da New Tribes Mission, que eu vou falar aqui, que é uma dessas missões de fé, vocês podem entrar e lá as pessoas podem fazer doações online, com cartão de crédito, é bastante organizado. E tem os depoimentos dos diversos missionários, as pessoas podem procurar no site por uma região do mundo, porque eles estão espalhados no mundo todo, uma região do mundo, ou por um missionário específico, você entra, tem a história daquele missionário, um depoimento, o estágio de cristianização dos nativos, ou seja, eles dizem que já traduziram tantos livros bíblicos e tal, e você tem o site para a sua, você tem o lugar para fazer a sua doação. A presença mais consistente das missões de fé data na América Latina do final dos anos 1930, com a criação, em 1934, por William Cameron Townsend, no Texas, da White Life Bible Translations, que se duplicou em 1938 como Summer Institute of Linguistics, com ênfase nos aspectos acadêmicos da tradução linguística. Tem um trabalho de um autor, que é o Stoll, sobre essa agência missionária, e a sua relação com os estados, no sentido dos estados de governo, dos países da América Latina, uma relação bastante íntima e de colaboração. A sua ação iniciada na Guatemala, do CIL, a gente chama de Summer Institute of Linguistics, que é a versão cristã dela, logo se expandiu para a América do Sul. Em 1946, encontrava-se atuando no Peru, e em 1962, iniciou suas atividades na Colômbia, e antes disso, em 1956, no Brasil. A outra mais antiga missão de fé a atuar na América Latina é a New Tribes Mission, fundada pelo Paul Fleming em Sanford, não é Stanford, é Sanford, na Flórida, em 1942. O CIL, que é o Summer Institute of Linguistics, a New Tribes Mission, são as agências missionárias evangélicas mais presentes entre os índios sul-americanos. Embora majoritária, a atuação protestante entre os índios não se limita às missões de fé, ou aos evangélicos de diferentes denominações, sendo também realizada por ecumênicos, e, em sua maioria, luteranos, anglicanos, metodistas e presbiterianos, que fazem, juntamente com os ortodoxos e os próprios católicos, parte do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil, CONIC. A atuação desses últimos, ou seja, tem uma parte dos protestantes, que se junta com os ortodoxos e os católicos, que tem um outro tipo de atuação, bastante distinto da atuação dos evangélicos. Eles rejeitam o proselitismo religioso, e focam os esforços missionários na defesa dos interesses políticos, sociais e econômicos dos povos indígenas, dentre outras coisas, capacitando lideranças autóctones para compreensão e defesa pública de seus direitos. Dentro dos católicos, eles têm, eu vou falar disso, mas eles têm uma organização especial, que é o Conselho Indigenista Missionário, o CIMI. Nesse sentido, a visão dos missionários ecumênicos sobre o seu trabalho aproxima-se, em termos práticos, muito mais daquela dos missionários católicos atuais, só que aí a gente vai ficar com calor danado. É, daqui não dá. O que é explicitado pelo fato da Igreja Católica fazer parte do CONIC, que é das igrejas cristãs, protestantes e católicas, juntando as católicas. Um importante marco legal na defesa da autonomia cultural dos povos indígenas foi a Constituição de 1988. O seu artigo 231 diz, eu cito, são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à união, demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Entretanto, mesmo diante disso, a colaboração entre o Estado brasileiro e os missionários cristãos permanece intensa. Embora os convênios formais dessas missões com a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, tenham expirado em 88, data da Constituição, a presença delas continua praticamente inalterada, garantida não somente pela antiguidade e pelos laços já estabelecidos com os índios, mas, sobretudo, pelo fato de assumirem parte da assistência efetiva que o Estado se propõe a dar aos índios, especialmente nas áreas de educação e saúde. Isso é explicitado na apresentação da ramificação brasileira da New Tribes Mission, que é a Missão Novas Tribos do Brasil, que foi fundada em 1953. Ela diz o seguinte, é uma agência missionária de fé, no site, de fé, de caráter interdenominacional, e cujo objetivo é alcançar grupos minoritários com o Evangelho de Cristo e prestar assistência integral nas áreas de saúde, educação e desenvolvimento comunitário. Ainda hoje, portanto, os missionários, sobretudo os fundamentalistas, muitas vezes vinculados como pessoas físicas aos órgãos governamentais, por exemplo, como professores, professores em aldeias indígenas ou como agentes de saúde, enfermeiros, eles são responsáveis, como professores, por parte do ensino formal para diversos grupos indígenas, especialmente pela alfabetização bilíngue, para a qual são especialmente qualificados por seus intensos investimentos no aprendizado da língua. Essa atividade de ensino comporta, evidentemente, um trabalho de catequese muitas vezes explícito. Bom, o crescimento do segmento evangélico no Brasil, especificamente, tem como consequência a sua maior... é uma das consequências de sua maior representação política, a chamada bancada evangélica, constituída por deputados estaduais e federais no Congresso Nacional que militam pela causa religiosa. Com isso, há evidentemente uma maior pressão a favor das missões e o investimento dos políticos em suas campanhas para eleição em atender às demandas dos evangélicos. No ano de 2010, na época da campanha para a presidência da República, um dos candidatos, o José Serra, ex-militante de esquerda, declarou no discurso para os evangélicos, que eu cito aqui, os evangélicos têm um papel muito importante em nosso país, que vai além das eleições. Eles fazem um trabalho de cristianização e de solidariedade. Bom, para concluir essa parte histórica, observo que a atuação missionária de longa duração não atingiu os diferentes povos de maneira homogênea, evidentemente, de modo que, ao menos até meados do século XX, muitos grupos indígenas situados no Brasil jamais tinham tido contato com missionários ou com qualquer branco que fosse, como era o caso dos Wari, habitantes do sudoeste amazônico, com quem eu venho trabalhando há 30 anos. Mesmo hoje, há grupos indígenas isolados. Muitas vezes, o efeito das missões se fez sentir de maneira indireta, por meio do contato entre etnias cristianizadas e aquelas sem relações de qualquer tipo com os brancos. As etnografias estão repletas de descrições de rituais indígenas envolvendo símbolos cristãos, especialmente a cruz, além das figuras de Deus e Jesus, realizadas por grupos sem relação direta com missionários. Em outros casos, a memória da relação com os missionários parece ter desaparecido, restando os símbolos apropriados e indigenizados. Sempre houve, portanto, uma enorme variedade de conjunções entre missionários índios no Brasil e na Amazônia como um todo, embora se possa dizer que todos os grupos com algum contato com os brancos tenham igualmente tido contato com o cristianismo, sendo que diversos desses grupos se declaram crentes. Então, a gente passa aqui para uma outra questão que é um problema diagnosticado por vários etnólogos que trabalham com povos nativos, que é a dificuldade dos antropólogos em lidar com essa questão da cristianização dos povos nativos. E tem uma autora chamada Susan Harding que ela chamou principalmente os evangélicos de o outro repugnante da antropologia. Bom, diante da expressividade da presença cristã entre os índios amazônicos e dos seus efeitos consideráveis na organização social e nas concepções cosmológicas desses povos, é surpreendente que sejam raros os estudos sobre esse tema específico. As duas coletâneas organizadas por Robin Wright, intituladas Transformando os Deuses, representam a tentativa de maior fôlego realizada até o momento para se pensar a conversão na Amazônia, que se soma a um outro livro chamado Native Christians, que também tem foco na Amazônia, que foi publicado nos Estados Unidos, e algumas etnografias e outros capítulos de trabalhos. Os artigos isolados não são muitos e essas monografias são raras, produzidas sobre o tema. E uma delas é um trabalho produzido aqui no Museu da Artion Capiberib sobre os palicur no Amapá e guiana francesa, uma tese de doutorado do museu. Mais do que um descaso com a relevância dessa questão, essa ausência aponta para uma dificuldade intrínseca dos antropólogos, e não somente dos americanistas, em lidar com a cristianização. De um modo geral, os antropólogos limitam-se a mencionar o assunto em um capítulo de suas etnografias, ou até o ignoram completamente, mesmo quando trabalhando com povos fortemente cristianizados. Um autor especialista na Melanésia, chamado John Barker, que foi um dos pioneiros no estudo de cristianismo nativo, ele foi estudar o lugar do cristianismo na etnografia melanésia, e ele observou que mesmo diante do fato de 85% dos habitantes da Papua Nova Guiné terem se declarado cristãos em 1980, das milhares de igrejas das aldeias, das escolas teológicas e serviços religiosos radiofônicos, as etnografias da época, em 1980, que nesse sentido aproximam-se das de Malinovski, que também tinha contato com missionário e isso não foi mencionado, a gente aprendeu pelo diário, insiste em dar pouca importância ao fenômeno da conversão. Joe Robbins, que é autor de um trabalho monográfico sobre a cristianização na Papua Nova Guiné, um trabalho que é uma referência, chama-se Becoming Christians, e é um trabalho que é uma referência central para os estudos de cristianismo nativo, ele procura analisar o que ele denomina, ele chamou de aversão antropológica ao cristianismo, que ele atribui, dentre outras razões, a eterna influência na disciplina do mito malinovskiano do selvagem primevo, a dificuldade conceitual da antropologia para lidar com a descontinuidade e com a mudança, e a rivalidade histórica entre antropólogos e missionários. Esse vácuo vem sendo preenchido com pesquisas recentes, realizadas, muitas delas realizadas aqui no Museu Nacional, por alunos de mestrado e doutorado, e nós temos aqui dois projetos sobre o cristianismo na Amazônia indígena, que são financiados pela FINEP, CNPq e FAPERJ pela John Guggenheim Foundation. Nos estudos existentes, a conversão dos povos nativos, nos estudos clássicos, quer dizer, antes dos estudos modernos, que existiam antigamente, a conversão dos povos nativos às religiões mundiais tem sido abordada por cientistas sociais, também historiadores e teólogos, de formas diversas e antagônicas. Os debates giram principalmente em torno das razões da conversão e da relação entre o cristianismo e o pensamento nativo. Os modelos explicativos da conversão com maior repercussão entendem o interesse pelo cristianismo como consequência das perturbações na visão de mundo decorrentes do contato com o Ocidente. Eles diziam que o aparato conceitual tradicional não seria mais capaz, diante da globalização, de oferecer explicações adequadas diante desses novos seres, ideias, tecnologias e doenças. As religiões mundiais, dentre elas o cristianismo, ofereceriam uma doutrina mais universalista, adequada a esse novo mundo vivido e as novas indagações. Esse modelo, que localiza no exterior o estímulo à conversão, vem sendo gradualmente questionado por etnógrafos, especialistas em diversas regiões etnográficas, que insistem na origem interna desse estímulo. A adesão a essas religiões dar-se-ia muitas vezes por razões relacionadas a questões inerentes à sociocosmologia nativa. Desse modo, o cristianismo adotado não significaria uma ruptura, mas estaria em continuidade com as formas sociais e cosmológicas em vigor. Seria um novo meio de reprodução dessas formas, sendo muitas vezes assimilado pelos nativos como genuinamente tradicional. Isso não quer dizer que, em um determinado ponto de vista, ou depois de um determinado tempo, as rupturas que acontecem na forma de vida cotidiana e na vida ritual não sejam de uma outra ordem. Então, eu acho que é uma coisa que vale a pena falar aqui, porque, embora nós estejamos juntos, em grupo, trabalhando, tentando mostrar a continuidade entre essas sociocosmologias nativas e a cristianização, nós todos nos posicionamos, quer dizer, nós todos, no sentido do grupo com o qual eu venho trabalhando, contra a presença de missões em áreas indígenas de um modo geral. Então, a gente, é uma situação complicada, porque a gente tem uma atuação política de um lado e uma, digamos, uma vida intelectual que nos leva a buscar questões que, em alguns momentos, permitiriam perguntas do tipo, então, qual é o problema? Os problemas são muitos, e, mesmo porque, na verdade, quando os índios estão aceitando o missionário e o cristianismo, eles não têm noção, muitas vezes, das consequências e da amplitude dessa decisão. Então, é importante ser colocado aqui essa questão política importantíssima que, às vezes, fica apagada num trabalho mais acadêmico. Bom, essa visão dos trabalhos antropológicos com foco na continuidade, ou seja, tudo é indigenizado, é apropriado e revertido ao pensamento nativo, ela vem sendo contestada, criticada por historiadores da religião e teólogos que chamam atenção para uma evidência importante que as conclusões dos etnólogos parecem desconsiderar. Após dois séculos reproduzindo-se nos mais diferentes e distantes contextos, o cristianismo mantém-se reconhecível em cada um deles, de modo que os processos de criolização, sincretismo, hibridismo são limitados e devem ser considerados com cautela. A isso se soma a afirmação de diversos nativos que os etnólogos tendem a desconsiderar muitas vezes de que o cristianismo é algo completamente novo, residindo aí o seu interesse. Então, vamos ver alguns exemplos exteriores à Amazônia, retirados de duas monografias sobre o tema, uma na África e outra na Papua Nova Guiné. Então, a questão que eu acho que é importante marcar é que o que se vê é uma polarização. Na verdade, analiticamente, se pode verificar vários pontos de continuidade entre o pensamento nativo e o que eles apropriam, a visão deles do cristianismo, o que é apropriado do cristianismo, e, por outro lado, muitas vezes, os próprios nativos veem a conversão como uma ruptura, querem e manifestam a ideia de que aquilo ali se trata de uma ruptura completa com a tradição. Então, são esses dois polos que devem ser considerados e é isso que eu vou tentar falar aqui. Então, ao comentar, eu estou citando um trabalho sobre a África, ao comentar sobre o fracasso da africanização do cristianismo proposta por teólogos nativos, isso engana na África, então tinham teólogos nativos que se opunham à demonização da religião do Zewê, que ocorria nas vertentes pentecostais do cristianismo e que faziam enorme sucesso. Os deuses nativos eram demonizados e exorcizados e combativos. E aí, uma autora chamada Birgit Mayer observa, eu cito, enquanto os primeiros lutam para indizianizar o cristianismo, ou seja, para expressar a sua mensagem no idioma africano, os últimos, os pentecostais, entendem o cristianismo como uma religião que não tem nada em comum com o paganismo e que os separa, e que separa os seus adeptos do seu passado. De fato, para os pentecostais, a atração do cristianismo repousa no fato de que é uma nova e estranha religião, oposta à religião e cultura africanas. O Joe Robbins, na monografia citada sobre os Urapmin da Papua Nova Guiné, comenta que eles, os Urapmin, não adotaram o cristianismo em porções e pedaços costurados como fragmentos sintéticos para um tecido cultural tradicional. Ao invés disso, eles o tomaram como um sistema significativo por si mesmo, capaz de orientar diversas áreas de suas vidas. Ou seja, mudança para os Urapmin não é uma questão, como muito da antropologia contemporânea espera, de uma cultura tradicional assimilando uma nova e construindo nesse processo uma entidade híbrida, que é ainda largamente tradicional ou então diferente de ambos os pontos de partida. No lugar disso, foi um caso em que as pessoas pareciam agarrar uma nova cultura como um todo. Um dos objetivos da nossa pesquisa etnográfica é promover uma conciliação desse debate, mostrando que a adoção do cristianismo como algo novo e externo não contradiz a afirmação de continuidade entre essa religião e o pensamento nativo. Se tomarmos como ponto de partida a premissa básica do interesse desses povos na captura da perspectiva do outro, de qualquer alteridade, seja ele animal, inimigo ou branco. É, portanto, a partir de uma visão mais ampla das formas sociais e cosmológicas indígenas que aborda o fenômeno da conversão por considerar que ele não pode ser analisado independentemente de outros contextos de transformação e atualização dessas formas, motivados pelas mais diferentes situações históricas e encontrados em abundância em relatos míticos. Xamanismo, caça, guerra e cristianização devem ser vistos em continuidade, com ressalvas, como eu já falei, que dependem do tempo desse contato e da atuação de agentes específicos. Então, vamos ver essa questão do interesse pelo outro, dessa abertura ao outro, que Lévi-Strauss tratou em 1991 no livro estamado História de Lince. Ele nos mostra, Lévi-Strauss, como as consequências fatídicas dos encontros nas Américas foram largamente determinadas pelos modos distintos de se conceber e de se lidar com a diferença. Enquanto os europeus atribuem um valor positivo à identidade, interessando-se pelos índios por sua semelhança subjacente ao potencial a ser revelada a partir de um processo de civilização ou catequese, o interesse dos índios pelos europeus baseava-se em premissas completamente distintas. Gostavam justamente daquilo que eles tinham de diferente. A perpetuação dessa oposição nos dias de hoje é claramente formulada pelo xamã e líder Yanomami Davi Kopenawa. E eu cito Davi aqui, que ele fala, os brancos dormem e não veem nos seus sonhos nada além daquilo que os circunda durante o dia. Certamente eles possuem muitas antenas de rádios nas suas cidades, mas elas só servem para eles escutarem a si mesmos. As palavras dos xamãs são diferentes, elas vêm de muito longe e evocam as coisas desconhecidas das pessoas comuns, pelas pessoas comuns. A primeira carta brasileira do padre Manuel da Nóbrega é ilustrativa do fascínio imediato despertado pelos europeus e ele vai dizer o seguinte, referindo-se especificamente aos rituais cristãos e eu cito Manuel da Nóbrega, dizem que querem ser como nós, se ouvem tanger a missa já acordem e quando nos veem fazer tudo fazem, ajoelham, se batem nos peitos, levantam as mãos aos céus e já um dos principais deles aprende a ler e toma lição cada dia com grande cuidado e em dois dias soube o ABC todo e o ensinamos a benzer, tomando tudo com grandes desejos, diz que quer ser cristão. Essa apropriação que de início os missionários atribuíam à falta de cultura dos índios, assim como aos atributos de verdade e poder intrínsecos ao cristianismo e seu Deus, acabava por frustrar a expectativa de conversão rápida, pois os índios, como eu já mencionei, logo voltavam às velhas práticas. não estavam adotando o cristianismo como religião ou como uma nova cultura, como desejavam os missionários, mas selecionando alguns de seus aspectos de modo a reproduzir-se ao modo tradicional. Para diversos grupos nativos da Amazônia, essa reprodução dá-se por meio de transformações radicais, efetivadas pela apropriação de ritos, cantos, mitos, nomes, ideias e objetos provenientes do exterior, seja dos inimigos, dos espíritos, animais ou dos brancos. Isso responde pela grande valorização dos estrangeiros, como observou Anne-Cristine Taylor sobre a cristianização do Givaro Achuar da Amazônia Equatoriana, eu vou citar, um aspecto central das relações de comércio entre os achuar é o valor imenso atribuído aos bens vindos de fora. Quanto mais exótico, mais eles são valorizados. entretanto, além disso, o prestígio atribuído ao exterior se aplica igualmente tanto aos valores simbólicos quanto materiais, além disso. É porque eu estou lendo as citações aqui em outras línguas. Os waris do sudoeste amazônico enfatizam a origem externa de algumas de suas práticas mais centrais, tais como a produção de cerveja de milho e o canto fúnebre, que, por meio do mito, atribuíam o aprendizado de uma menina, o wari, durante o período que passou junto a um grupo inimigo. O mesmo se passa em relação ao cristianismo, do qual insistem em enfatizar o caráter novo e inusitado, especialmente no que se refere à criação divina, que lhe desperta especial interesse. Como me disse uma mulher, e eu estou citando aqui, antes, não se sabia que era Deus quem tinha criado tudo. Chegamos para junto dos brancos e passamos a saber. Para os antigos, os animais sempre andaram por aí à toa. Os animais existiam sem razão, como eles pensavam. O interesse pelo estrangeiro não é, sabemos, uma característica exclusiva da Amazônia. Em sua análise do fenômeno do Stranger King no Pacífico, que tem no Islands of History, Salles mostrou-nos que a recriação da sociedade a partir de um estrangeiro vindo de longe é o modo comum de reprodução de diversos grupos da região. Em um artigo recente, Salles identifica esse mesmo sistema político em outras partes do mundo, tanto na África, e é um livro recente que ele publicou sobre parentesco, ele vai estar falando disso, em um artigo que saiu no Journal of the Royal Anthropological Institute no ano passado, em duas partes. E ele vai falar, citando sobre a África, ele vai concluir, que a soberania, a fonte mágica de poder sempre vem de fora, de algum lugar exterior à sociedade. Salles estende também as suas observações para a América Espanhola, e ele fala, nas Américas, os famosos impérios dos Astecas e dos Incas eram governados por dinastias de reis estrangeiros, assim como dos Maia, também era. O fenômeno, ele vai dizer, é muito difundido, do estrangeiro, do valor dado ao estrangeiro. O trabalho de uma pesquisadora chamada Daniele Rutherford sobre a cristianização dos biak, da Indonésia, é um bom exemplo desse fascínio pelo estranho no Pacífico. Segundo a autora, a conversão é relatada por eles como uma história de captura. Não sabiam do que se tratava, mas por vir dos estrangeiros tinha que ser bom. inclusive lá eles preferiam a Bíblia numa língua que eles não pudessem entender, tinha mais valor. Com o passar do tempo, a origem exterior pode ser desmarcada do cristianismo, por exemplo, como acontece com Zianesha e outros, por exemplo, entre os Guarani, tem um trabalho do Carlos Fausto de 2007, que ele vai falar que a ideologia da predação que organiza o pensamento e a ação dos grupos de língua tupi-guarani foi mascarada ali por uma ideologia do amor, centrada na figura de um criador habitante do céu, sendo a influência cristã dessa nova configuração desmarcada pelos índios que apresentam como a sua religião tradicional. Mesmo o ritual da Ayahuasca, estreitamente associado ao xamanismo em uma extensa área da Amazônia Ocidental e tomado como tradicionalmente indígena, teria, de acordo com a hipótese do Peter Gall, origem nas missões cristãs da região, o que, segundo ele, se pode constatar a partir de noções de mãe, a mãe disso, a mãe daquilo, centrar nas concepções cristãs e estranhas às cosmologias indígenas amazônicas. Voltando justamente à relação com o exterior, o xamanismo constituiu em muitos grupos um meio privilegiado de apropriação da novidade representada pelo cristianismo. Sobre os guarani do Paraguai, uma pesquisadora chamada Graciela Chamorro comenta que, na redução de San Inácio de Ipaúmbucu, séculos atrás, o cacique xamã Miguel de Atiguarre, considerado pelo padre Montoya um verdadeiro ministro do demônio, se fingia de sacerdote e, eu cito, simulava estar dizendo missa, punha sobre uma mesa algumas toalhas e, em cima delas, uma torta de mandioca e um vaso, mais que pintado, com vinho de milho e, falando entre os dentes, fazia muitas cerimônias, mostrava a torta e o vinho ao modo dos sacerdotes e, por fim, comia e bebia tudo. Veneravam-no com isso os seus vassalos como se fossem um sacerdote. O mesmo se passou em outras regiões da América, por exemplo, entre os Inuitia do Canadá, tem um pesquisador que trabalha que mostra isso. O problema estava claro, não era de crença. A existência de novas divindades não era colocada em questão e o foco era o aprendizado dos meios para a relação com elas, visando resultados específicos, dentre eles, a imortalidade, entendida como o fim das doenças e da morte. O movimento de apropriação, vale ressaltar, dava-se em duas direções, pois os padres, percebendo o poder dos xamães, passavam a imitá-los, visando, entretanto, não a sua própria transformação, como os índios, mas a dos nativos. A formulação de Roy Wagner sobre o mesmo tipo de divergência entre os modos de se lidar com a diferença interessa-nos particularmente aqui, interessa-me, por incluir um modelo de transformação cultural. E eu vou citar aqui uma formulação dele muito retirada, assim, muito rapidamente, mas ele vai dizer se os americanos e outros ocidentais criam o seu mundo incidental por constantemente tentando predizê-lo, racionalizá-lo e ordená-lo, os povos religiosos, tribais e camponeses criam seu universo de convenção inata constantemente, por meio de constantemente tentar mudá-lo, reajustando, reajustando o tempo todo. Nossa ocidental preocupação é de trazer as coisas para uma relação ordenada e consistente. E a gente chama esse nosso esforço de cultura, o resultado de cultura. A preocupação deles pode ser pensada como um esforço de tirar o balanço do convencional. Tendo mostrado as razões do interesse inicial dos índios pelos missionários e pelo cristianismo em apropriação de seus poderes a partir de formas rituais propriamente indígenas, com destaque para o mimetismo. Eu vou falar muito rapidamente, que a gente tem mais ou menos cinco minutos, a diferença da atuação católica para a atuação protestante, que elas são, como eu comentei no início, bastante diferentes. Passando aos católicos rapidamente, com o concílio do Vaticano II, a atuação da Igreja Católica sofreu uma mudança radical de perspectiva sob o seu ponto de vista, iniciando uma fase chamada de segunda evangelização. Ao realizar uma severa crítica de sua atuação, a Igreja estabeleceu que os povos marginalizados, dentre eles, isso é em 1962, 64, dentre eles, as comunidades indígenas estariam mais próximas dos ideais cristãos do que nós. De humanos bárbaros, os índios tornaram-se exemplos cristãos, e a atividade do missionário passou a se basear no princípio de encarnação ou enculturação. Como fez Jesus, deve viver com os índios e, dessa forma, divulgar a boa nova. Os missionários, tem uma, Judite Shapiro, que é uma autora que trabalhou com o CIMI, sobre o CIMI, fala que os missionários estabeleceram uma diferença entre fé e religião. A fé seria universal, transcendendo as diferenças culturais, mas, para eles, é necessário que ela encarne em uma religião concreta. A religião, que se confunde com cultura, para eles, e, nesse sentido, os índios transpirariam religiosidade por todos os poros, é o aparato institucional, eu citei Viveiros de Castro aqui, é o aparato institucional por meio do qual a fé se expressa em sociedades particulares. E, se essa cultura é destruída, dizem os missionários, impossibilita-se a expressão da fé. Então, eles propõem um respeito sagrado pela cultura indígena. considerando que, do ponto de vista católico, foi a ação da igreja, no passado, uma das principais responsáveis pela perda da cultura, uma das ações explícitas do CIMI, que é Conselho Indigenista Missionário, porque todos os religiosos católicos, leigos e padres que trabalham, e padres e freiras, que trabalham em áreas onde há presença de índios, eles são necessariamente vinculados ao Conselho Indigenista Missionário, que tem um presidente, que tem uma forma de atuação específica. Então, todo e qualquer missionário, seja de ordem religiosa ou não, está vinculado ao CIMI. Então, o CIMI tem todo um investimento, como eu disse, na defesa dos interesses políticos dos índios e também na recuperação de sua cultura, pois eles dependem dessa cultura para a transmissão da mensagem cristã, mais uma mensagem, digamos, não propriamente religiosa no ponto de vista deles. Essa mudança brusca no sentido da ação católica foi experimentada pelos povos nativos das Américas, portuguesa e espanhola como um todo, e sua estranheza agravou-se pelo fato de tão diferentes ações serem atuadas por uma mesma instituição e, algumas vezes, pelas mesmas pessoas. Então, por exemplo, os salesianos em relação aos borouro do Brasil Central. Antes, a Sílvia Caio Binovaz fala que antes os padres destruíam a casa dos homens e hoje incentivam os índios a construí-la. Antes, eles guardavam as roupas ocidentais para que não as sujassem, para eles irem à escola, e hoje eles guardam os adereços plumários para que não os vendam. O mesmo aconteceu com o estucano, de acordo com o Jim Jackson. Em 1970, um padre justificava a destruição das casas comunais dizendo serem templos da adoração ao demônio e de encorajamento à promiscuidade. Em 1991, um jornal católico exibia uma foto da mesma casa comunal com os dizeres que a nossa casa é também o templo de Deus. A falta de cultura é o que se pune agora, mesmo que implicitamente. Um rapaz da aldeia católica no Zuari me disse uma vez que um dos missionários leigos lhe havia dito que não entraria mais na casa do Zuari pelo fato deles não mais a construírem com palha e madeira, mas com tijolos e telhas de amianto. Como observou a Manuela Carneiro da Cunha no livro Cultura com Aspas, num dos capítulos do livro, ao analisar a invenção da legislação de propriedade intelectual, não ocorre aos legistas e tampouco aos missionários, e eu cito a Manuela, que povos inteiros possam pensar a sua cultura como exógena obtida de outrem. Destruir ou preservar constitui variações sobre um mesmo tema, embora não se possa negar os efeitos distintos sobre os índios, porque muitos acabam incentivados a de fato praticar seus rituais e tudo, mas a cultura acaba, hoje em dia, sendo punida, a falta de cultura. Uma vez também um outro rapaz, o Ari, da aldeia católica, me disse em português, talvez eu despreze um pouco a minha cultura, mas eu não acredito. E eles, por sua vez, condenam os católicos dizendo que os usuários evangélicos só pensam em religião e não têm cultura. Assim como a culpa que surge em meio à cultura, também o diabo faz o seu retorno entre os católicos, agora associado ao Estado. É justamente a arena das lutas políticas a favor dos direitos dos índios cristãos, central na atuação dos católicos, aquela privilegiada por eles para atuar a oposição entre bem e mal, que os cristãos evangélicos objetivam nas figuras de Deus e do diabo. Assim, embora procurem viver uma versão do cristianismo focada no bem, a sua apreensão dos representantes do Estado, sejam eles funcionários do governo, legistas, políticos ou outros, guardam uma semelhança impressionante com a versão evangélica do diabo. Estão sempre se disfarçando em pessoas bondosas e corretas para enganar os índios, tentando-os com ofertas generosas e prontos a atacar inesperadamente. E também faço um parêntese para dizer que, com isso, eu não tiro a importância da atuação dessas agências missionárias, do CIMI, por exemplo, a favor da política indígena, que é uma atuação importante, muito importante, tem sido muito importante atualmente. Então, são as duas coisas separadas. Bom, eu acho que já deu uma hora, não deu? O que eu estou falando aqui? eu acho que eu posso, eu vou resumir aqui, quer dizer, o que eu ia falar era esse foco dos protestantes passando, dos católicos, que a preocupação hoje dos católicos não é uma preocupação muito grande com a tradução, com o livro, com o fato dos índios terem a Bíblia na sua língua, que é uma preocupação central histórica dos protestantes. Então, essa diferença é importante porque a atuação das missões protestantes é muito focada a tradução. E eu acho que esse é um aspecto muito interessante para a gente estudar, porque o que se vê é uma produtividade muito grande da ideia de equívoco ou de equivocidade que foi trabalhada pelo Eduardo no seu, digamos, como parte da sua teoria do perspectivismo, que a ideia do perspectivismo mais geral é a diferença, quer dizer que enquanto para nós ocidentais de um modo geral, nós somos multiculturalistas, a gente tem a ideia de que há uma natureza dada, única, e várias culturas que são visões, representações dessa natureza, você tem, entre vários povos ameríndios, com diferenças importantes, mas uma ideia de que você tem, na verdade, uma cultura que é dada, a ideia de um conjunto de regras, uma sociedade, um conjunto de leis, e você tem, digamos, uma natureza construída, ou seja, se fabrica corpos, se fabrica diferenças através da produção de corpos, através dos atos de parentesco, da alimentação, que é muito importante. Então, os nossos estudos, as nossas pesquisas aqui sobre o cristianismo na Amazônia indígena, têm visto a centralidade, principalmente dos grupos protestantes, têm visto a centralidade da questão do corpo como lugar da diferenciação, lugar da cristianização, no sentido de que se concebe, muitas vezes, a cristianização como... Agora eu vou arregar, vou pedir para fechar, só para concluir, porque tem uma espécie de grupo inteiro. Obrigada, Evandro. Muitas vezes pensam a cristianização justamente como mudança de corpo, como por meio... Quer dizer, a conversão, enquanto os missionários evangélicos estão buscando a conversão como uma mudança interna, uma transformação da pessoa, tendo o modelo mítico da conversão de Paulo, eles estão pensando... Os evangelhos, de um modo geral, eu sei que têm especificidades, mas eles estão pensando, os índios também, de um modo geral, com várias especificidades, a conversão como uma transformação corporal. Por isso, uma ênfase muito grande no mimetismo que a gente vem sendo relatado e descrito com muitos detalhes desde a época da conquista, essa minúcia ritual, essa transformação do corpo, esses adereços, a repetição, quer dizer, o mimetismo, a alimentação, tudo isso é muito central no que se entende por, digamos, no que seria o equivalente à conversão do ponto de vista dos índios. Então, isso aí gera uma série de equívocos no sentido de que os missionários entendem essas conversões como superficiais e um equívoco de lado a lado porque os índios, de fato, estão trabalhando com culturas, com conceitos nativos e meios nativos de transformação. É nesse sentido, para concluir que nós pensamos as continuidades, digamos, entre as formas nativas de reprodução e de transformação, que a reprodução, na verdade, é uma continuidade de transformações sucessivas, sempre há uma captura do lado de fora, sempre o exterior tem que estar alimentando esse interior, não existe um interior propriamente dito, mas ele está sempre voltado para fora. é nesse sentido que nós pensamos a continuidade. Mas, evidentemente, esse tipo de transformação, quer dizer, se os agentes, se os xamães se transformavam ou se os guerreiros se transformavam, havia uma simetria nessas relações muito grande, ou seja, embora as onças fossem predadoras e os xamães podiam ser predados e assim como qualquer outra pessoa, havia uma simetria no sentido de que os oari ou os outros índios também eram predadores e havia uma possibilidade, digamos, não havia uma assimetria política ou uma assimetria de poder ou qualquer tipo de assimetria que é central nas relações entre os missionários muito associados ao Estado, como vocês viram até hoje, e os índios. Isso aí gera transformações de outro tipo que, embora o ponto de partida para a gente pensar essas transformações, seja, evidentemente, o xamanismo e as formas nativas de transformação e assim elas se dão, parece de fato, existe uma consequência dessas transformações com mudanças de outro tipo, como, por exemplo, como, por exemplo, a constituição de uma ideia de interior, de interior da pessoa, que é uma coisa absolutamente estranha a muitos povos amazônicos, pelo menos os que eu conheço, de um eu interior. Na verdade, dadas as questões perspectivistas, justamente, o eu é sempre dado a partir de uma visão de fora, é sempre, o eu está nos olhos de quem está vendo, determina, é a relação que determina a pessoa, você não tem uma ideia de identidade, alguém possui um si mesmo, uma identidade, um eu. E com o cristianismo que vem acontecendo, isso é histórico, o cristianismo desde de longo tempo, é essa criação essencial, principalmente entre os protestantes, de um lugar onde se dá essa relação privada, particular, com esse novo Deus que apareceu. Então, isso aí gera um monte de, digamos, de assimetrias que são estranhas e novas a esses sistemas indígenas de transformação. Então, o que eu quero dizer para concluir é que, embora essas transformações tenham como ponto de partida o interesse desses povos nativos, justamente pelo outro, pela alteridade, pela diferença, interesse em virar esse outro e poder, a partir daí, adquirir outras capacidades, esse outro que aparece, quer dizer, ele é um pouco diferente dos outros que circulavam nesse meio. Tem toda uma estrutura por trás que leva, que conduz a transformações de outro tipo que eu acho que ainda, quer dizer, que começam só agora, no caso da cristianização de povos nativos, a serem teorizadas. Como disse o Joe Robbins, quer dizer, a antropologia é muito pouco dotada de ferramentas para pensar transformações desse tipo, porque vira tudo ou nada, ou, como eram os estudos de aculturação nos anos 50, dizendo, bom, acabou, era aquela previsão, esses povos acabaram, agora eles já são brancos, são campesinos, isso, acabaram, ou dizer, não, nada está acontecendo, na verdade, tudo é indigenizado, eles capturam, eles digerem, eles vão, tem alguma coisa no meio disso que é o que se busca hoje teorizar e pensar, quer dizer, como é que se conjuga essa continuidade e a descontinuidade, uma descontinuidade visível e afirmada pelos próprios índios, nós somos totalmente diferentes, eles dizem, como não levar a sério isso, e ao mesmo tempo uma continuidade visível no modo de transformação que é evidente para qualquer etnólogo que está trabalhando. Então, são mais ou menos essas questões que eu queria colocar. E aí fica aberta a perguntas, não é? Obrigada. 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 Obrigada.